O seu cabelo precisa acompanhar todas as suas versões. Conheça o modelador de cachos Head Infinity da Mondial. A solução perfeita para modelar seu cabelo e acompanhar seu dia a dia, mantendo o cuidado com os fios. Ele conta com o revestimento cerâmico que distribui o calor de maneira uniforme, protegendo os fios enquanto modela. Seu tubo de 25 milímetros garante um movimento natural com cachos maiores e mais volumosos. E a sua temperatura de 210 graus é ideal para uma modelagem duradoura, mantendo a saúde dos fios. Bye Bye Freeze! Ele ainda conta com cabo giratório 360 graus para garantir maior autonomia e te ajudar a ficar pronta rapidinho. Tenha o movimento perfeito para o seu dia a dia com o modelador de cachos Head Infinity da Mondial.